Todo dia aqui, né? Falando de promoção, coisa boa, convidando você. Então aproveita, tá? Trouxe mais promoções, mas eu queria já começar... Promoção de Natal, faltam 10 dias... Falta pouco, viu? O tempo tá passando assim, ó. Mas eu queria começar já dando os parabéns pra Cidade de Queimadas. Tá completando mais um aninho hoje e lá tem Armazém Paraíba. Tá aí, ó, 59 anos. Tem Armazém. A Cidade das Pedras, como é conhecida. Queimadas é bem pertinho de Campina Grande. É conhecida como a Cidade das Pedras mesmo, porque é muita formação rochosa. Quem é de Campina Grande passeia muito em Queimadas, né? Passa por lá, é verdade. Tem um comércio muito ativo lá em Queimadas, é uma coisa bacana mesmo. Bom, começar aqui dando os parabéns pra Cidade de Queimadas. E agora? Ofertas. Ofertas, vamos lá. Ofertas pra você aproveitar. Gente, estamos martelando fritadeira porque tá sendo um dos produtos mais procurados na nossa loja. E a gente fez questão de baixar o preço e convidar você. Essa aqui tem 3,5 litros, tá? Você já conhece, não utiliza óleo, dá pra fazer muita coisa. 299 ou parcelinhas de 29,90. Bom demais, bom demais. Tem mais ofertas? Tem sim. Você vai encontrar também lavadora. Essa lava até 7,5 kg. Tá 10 parcelinhas de 37,90. Mulher, peça... Olha, você tá esperando um presente, você tá esperando uma brusinha. Amor, melhor que brusinha. É pra você resolver aqui sua vida, colega. Porque tava eu ontem colocando 11 horas da noite em uma máquina lotada de pano de chão. Entendeu? Se não tivesse a máquina, gente, o que é que eu ia tá fazendo? Olha... O Fernaninha, você passa quantas horas fazendo uma unha? Duas, dependendo de duas. Se for gel ou duas. Dependendo da pessoa, dos eventos. Sabe quanto tempo eu lavei os panos de chão? Lotado, a máquina tava lotada. Sabe quanto? 19 minutos. Aí, ó. Mas eu quero pegar no seu pincel psicológico. Imagina você passar duas horas lá, aí quando chega a noite, vai pegar, lavar roupa na mão. Então, gente, pela amor de Deus, não dá. Amigo, você pode até lavar roupa de cama. O infeliz do cheiro pode continuar entranhado em você. Mas deixe que essa lavagem seja feita pela lavadora, entendeu, amor? Que não fique assim, ó, na sua mão, porque não tem condições, não. Falou tudo. Estou me referindo à música da Priscila Senna, né? É, eu já ia cantar aqui agora. 10 de 37,90. Esse é um dos modelos, tá? 37,90 mensais. E pra finalizar, tem... Essa lavra é de Edom, viu? É de Edom, exatamente. Tem mesa também de jantar, quatro cadeiras com tampo de granito. Esse é um dos modelos, mas tem com tampo de vidro também, por apenas 79,90 mensais. Arrasou. Pera aí, então, pro Natal. Já janta todo mundo na mesa nova, né? Exatamente. Arroba Armazém PB nas redes sociais. ArmazémPB.com.br no site. Aplicativo Armazém PB. Loja na Paraíba todinha. Em breve, novidade. Eita! Não posso contar ainda, mas tem novidade chegando. Já no Shopping Mangabeira até 10h à noite. No Pato Shopping lá em Patos até 10h à noite. E onde você for, você vai encontrar uma modelo chamada Fernanda Albuquerque lá. Com a roupa rosa. Faz igual a Chico Paraíba. Chico Paraíba mandou uma foto pra mim hoje. Gente, um dublê de assovio. É, porque eu não sei assovio da gente não, vai. Chico, obrigada pela foto, viu, amiga? Vai, tchau. Um dublê de assovio, gente. Não, esse magão dá nó em pigo d'água, gente. Doutora, vamos deixar...